que tem. Palmares e Biapino tenta devolução no Palmares, bem no corda. Camisa 10, levanta essa bola na grande área, o desvio, na trave! Voltou o Luiz Menezes. Praticamente não deixa o time do Maris, tá na área, bola rasteira. Ajeita o Biapino, corta pra canhota, não dá mais pra chutar, ajeita de novo, vem Palmares, bate o goleiro, defende. O Ellington também na lateral direita. Olha só a bola na boca do gol, Silvano Caçapa! GOOOOOOOL! Felipe Baiano mata a defesa, Chavante, Silvano na linha da pequena área de primeira, desvia de pé direito, desloca o Vitor Luiz. O Sérgio acabou chocando-se ali, a bola dividida, Marcelinho. A gente longe, ele dispara o lançamento cumprido, lá pro Marcelinho contra o goleiro! Vai pra fora! 40 metros e o Marcelinho... Olha o Marcelinho! Quando o Brasil dominou o jogo, só não pode... Agora pegou, hein? Vai ser expulso. Vermelho direto, ele sobe. Tem um choque com o Alemão, pro Alemão. Olha o Alemão, bateu de fora! Ellington, balançou, cruzou, segundo pau, cabeceio, fora! Alemão! Toma essa bola na grande área, na hora do chute, adivinha quem tirou com o pênalti! Parte o Marlon, de Mancinho Caçapa! Gol! ... corta o jogo, termina o jogo no Bento Freitas! Um para o Brasil, um para o Manaus! O Manaus com 10 homens por quase meia hora! Os jogadores do Mancinho tem muito motivo pra reclamar! O time do Brasil de Pelotas não tem nada a ver com isso! Empatou o jogo no pênalti! Leva esse ponto, vai lá também pra conversar!